Atenção garotada, diretamente dos estúdios do FPT, do programa Bom Dia e Companhia, Eu e Ana! Bom Dia, Bom Dia, eu vou estar em sua companhia, tá na hora de acordar e ficar, de cantar, de cantar, de sonhar, de brincar, Bom Dia e Companhia. Bom Dia, 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 Bom Música 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 Você pode dizer que não se desligue, mas é um sonhador Acho que ele um dia vai se apaixonar, só que sabe que acaba que ele é verdade É só encontrar um amor que roube o seu coração E quero ouvir você! Olha, olha, olha pra mim, diga, diga, diga que sim Que teu coração é só pra gente e ninguém vai te ganhar Olha, olha, olha pra mim, diga, diga que sim Que teu coração é só pra gente e ninguém vai te ganhar Olha, olha, olha pra mim, diga, diga, diga que sim Que teu coração é só pra gente e ninguém vai te ganhar Olha, olha, olha pra mim, diga, diga que sim Que teu coração é só pra gente e ninguém vai te ganhar Olha, olha, olha pra mim, diga, diga, diga que sim Aí, uma salva de palmas pro Flitz! Flitz, que lindo, Flitz, assim Pode parar, pode ir de mim Requebra, pode parar, pode ir de mim E o que que é? Embaixo, vai! Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Todo mundo nas palmas Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode ir de mim Requebra Requebra, requebra sim Pode parar, pode ir de mim Aí, Flitz, requebrou, que só Agora, Flitz, você requebrou Já deu um oi pro pessoal Agora, você me disse que não vim aqui hoje, né? Até falei pra vocês, não falei, gente? Pois é, então o que aconteceu que você veio assim, de repente? Por quem? Sabe o que que é, Néia? Qual era o problema que você tinha? Fala pra mim É que eu tô doentinho Ai, tô doentinho Tá doente? O que que você repite? É que eu tô muito requeado Ai, meuzinho Ah, 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 ah Que? Meu Deus, Flitz Quero ver você, Flitz Eu vou se, eu espirrar Ah, ah, ah Mundo bom Todo o sol eu vou levar Ah, ah, ah Meu Deus, sim Música 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 Você precisa ficar forte, não é gente? Música 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 Por falar em papai Espera aí que eu tenho um presentinho pra você Vou lá buscar Tá bom, pode buscar, pode ir, pode ir O que será, hein, gente? Tá indo lá Você não imagina o que é, gente? Já sabe o que pode ser? Ele falou em papai Falou em presente Alguém sabe o que é que ele vai buscar pra mim? Hã? O quê? Nossa, Fletch O que é isso, Fletch? Ó, Nana Esse é o cachimbo do papai Que ele mandou de presente pra você Que legal E o que mais que ele falou, Fletch? Ele mandou avisar uma coisa Espera aí, papai mandou avisar Mandou avisar o quê? Ele mandou avisar Que a Olivia Vai ter neném Meu Deus, gente A Olivia vai ter neném Vamos comemorar, então Vai comemorar A escola Pobai 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 Foi assim, eu não sabia o que comprar Comprou uma cadeira pra Olivia se pegar Olivia se entrou na cadeia e borrachou Coitadinha da Olivia foi parar no corredor Pobai Pobai vai ter neném Pobai vai ter papai Pobai vai ter neném A CIDADE NO BRASIL 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 Ele tá me enganando, não tá, gente? Ô, Guidi Oi Você tá querendo me enganar Que história é que você faz xixi na cama com a cidade? Ô, Nana, eu me enganei Ah, você se enganou Mas parece que tá cheio de gente aqui que se enganou Que levantou a mão Todo mundo que levantou a mão aqui faz xixi na cama? Não Mas parece que tem uma senhora ali Logo atrás que levantou a mão Que vergonha, minha senhora Só faz xixi na cama com a cidade? Ô, meu Deus Parece que se enganou, foi Foi, se enganou, Fli Fli, que que foi, Fli? Sabe o que que é, Nana? É que eu vou ter que ir embora Ah, vai ter que ir embora? Tá muito cedo de ser embora, viu, Fli? Não vai embora, não O que que tá acontecendo? É que eu tenho que ir embora, Nana O que que tá acontecendo? Conta pro pessoal Conta pra mim, vai Sabe o que que é? É que eu Eu Ah, eu tenho vergonha de falar Mas pode falar Não pode, gente Pode falar Não se você tem vergonha, não Fli Chega aqui pertinho Pode falar Não tem problema Ah, eu vou falar baixinho Então fala aqui no meu ouvido Vai, fala aqui, ó No meu ouvido Isso Sabe o que que é? Hã? É que eu Hã? Quero fazer Hã? Xixi Ai, meu Deus Então vai, Fli Tchau, Fli Tchau 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 Tadinho, gente Tem mais alguém apertado aí? A gente pode continuar o show? Ou eu já posso ir embora também? Quase? Eu vou embora Tchau, gente Tchau Então eu vou ficar Mas eu vou cantar Só mais uma música Tchau Tá bom? Mais uma Mais duas Mais três Mais quatro Cinco Um montão Quer dizer que vocês querem festa? É Ah, então toda festa tem convidados especiais, não tem? É Aqui não poderia ser diferente Eu trouxe pra vocês dois convidados muito especiais Aliás, quem é aqui que gosta de pizza? É E quem é que vocês conhecem que gosta muito de pizza e que é verde? É Quem, gente? É Mais alto Quem? É Tartaruga ninja É A tartaruga que gosta de pizza e que são verdes? É Olha, eu não sei que são as tartarugas, eu sei que são duas convidadas especiais Agora, além de convidados numa festa, também tem lanchinho, não tem? É E então vamos aproveitar pra deixar essa festa completa e vamos cantar a música do lanchinho? Vamos? Então quero ver todo mundo cantando juntinho com ele Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho Meu lanchinho, meu lanchinho Lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer, e crescer Tá todo mundo fortinho? Então quero ver todo mundo fazendo assim, fortinho Nossa, quanto fortinho, mais fortinho Quero ver, quero ver mais, mais, mais Que lindo, e já que tá todo mundo fortinho Vamos brincar agora? Vamos? Então vamos brincar de imitação Taruganija, na verdade o ideal E a mão Taruganija, taruganija Juntos combatendo o mal E quero ouvir Taruganija, taruganija Na verdade o ideal E tá lindo, e tá taruganija E tá taruganija Juntos com a pedra E uma salva de palmas pra vocês Agora os nossos convidados especiais Com vocês, as Tartarugas Ninjas Existem quatro grandes companheiros Em busca da justiça do tempo inteiro E vão fazendo bem a todos sem perder a morte Serão escondidos pelo subsolo Com mestres que ter aprenderam a arte ninja Se divertindo e adorando Como é vida Tartaruganija, taruganija E agora o inimigo é evangelho Meu nome tão na tela Com uma voz incrível Com uma voz escondida E aí Taruganija, taruganija Taruganija Na verdade o ideal E a mãozinha Taruganija, taruganija Todos com a pedra Todos com a pedra Taruganija 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 A verdade o ideal E a mãozinha Taruganija 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 Todos com a pedra Taruganija Tartaruganija Pela fonte a fita Forma um império Prazer na falta Todo seu mistério Levando-me e você Que vai esvaler O ódio e o terror É o meu mês Tem que ser feliz Não se intimidar Cada vez mais forte Então pela vida Tanto como arma A sua lealdade Por o amor Mara e eles quebram Chegou! 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 Vem, vem, vem! Sim, vem! Não tem todo o mundo inteiro... Dê! Nossa Luta, minha! Nossa Luta, minha! Nossa Luta, minha! A verdade é o que é real! Viu, Viu! Nossa Luta, minha! Nossa Luta, minha! Todos são tãoälltres do mar! Quero que a gente quer? Nossa Luta, minha! A CIDADE NO BRASIL E o que é o que é? E o que é o que é o que é? E o que é o que é o que é? E o que é o que é o que é? Brincadeira da estátua Como é que é a brincadeira da estátua? Quando a música começa, todo mundo? Estátua! Quando a música para e eu falo estátua, todo mundo? Estátua! Exatamente, então Na hora que a música começa, todo mundo dançando Quando eu gritar estátua Todo mundo estátua, não pode se mexer Não pode falar Não pode dar risada Combinado? Combinado, gente? Certo? Quem será que vai ganhar? As meninas ou os meninos? Quem será que vai ganhar a foto? Menino ou menina? Se gritar, se mexer Perdeu, combinado? Então, vamos lá Estão preparados? Então vamos lá Solta a música, vai Combinado, vai Vim, vim, vim Aonde vai, pifi Aonde vai, pifi Vou na janela Vou na janela Fazer o que é, pifi Fazer o que é, pifi Vou fofocar Vou fofocar Tín, 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 tín Tín, tín Tín, tín Hoje mal, pifi, hoje mal, pifi, não olha o pai, não olha o pai. Hoje bem, pifi, hoje bem, pifi, meu pai, 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 meu pai. E o sato há? Meu Deus do céu, o sato não se mexe. E daqui? Olha só que estátua bonita, de chapéuzinho e tudo, olha só, estátua, estátua, como é que você chama, estátua? Que estátua, olha o estátua, ganhou, e todo mundo dançando, quer ver, vai! O estátua, o estátua, o estátua se mexe. Estátua Mas que estátua que se mexe é essa, meu senhor? Que estátua móvel é essa? Manda as beijinhas e tudo pra que agora? Vai, senhora, vai, vai Oxi Atenção, estátua Estátua não se mexe Olha esse estátua Parece que está rezando Está se mexendo Olha esse estátua Aqui com o chapéu na mão Chovei, estátua Tudo bem, estátua? Você está boa, estátua? É boa? É boa? Toma aqui pra vocês Todo mundo atrás, eu quero ver Estátua não se mexe Estátua não se mexe Olha que estátua linda Olha só Essa daqui de blusinha cor de roda Está em cima da mamãe assim, ó mãe É, bem se mexe É, amor, vem cá Vem cá, vem aqui em cima Vem aqui, vem aqui Ó, pega aqui Pega aqui Aí, todo mundo na sala Eu quero ver Que chato E se mexer não ganha Estátua Não pode se mexer Não pode se mexer Não pode se mexer Ele parece um bichinho Fecheado É evoluído No surdo de brinca E se mexer Me brinca toda No seu peso Se contigo Eu sei adivinhar Me rola e rola Só fico querendo Da baixa pra cima Subindo e descendo Me rola e rola Sugiro que eu faço Voltando e voltando Eu quero uma dança E o que? Yo, 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 yo Eu te amo Yo, 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 yo Eu te amo Yo, 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 yo Eu te amo Yo, 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 yo Eu te amo E agora eu quero um dinos palma Lua em cima Eu encontrei um bichinho divertido Tenho certeza que você vai te amarrar Suas patinhas encoladas No papo E nas ruas Se você adivinhar Ele parece um bichinho recheado É retombrinho Então eu sou doido de brinca Se me fie, me lhe na ponta O seu dedo Se confere Se você adivinhar Eu quero Que rola e rola Também tô querendo Da baixa pra cima Subindo e descendo Que rola e rola Sugiro que eu faço Voltando e voltando Eu quero um abraço Yo, 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 yo Eu te amo Yo, 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 yo Eu te amo Yo, 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 yo Eu te amo Yo, 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 yo Eu te amo E agora eu quero um dinos palma Agora eu vou um dinos palma E quero ver os mais animados Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe E quero ouvir Mãe, 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 mãe Eu te amo Chama-se bem alto Mãe, 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 eu te amo Mais uma vez mais alto agora Mãe, 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 eu te amo Muito obrigada também a vocês E aí você dizer Agora, Zlitty, vai chamar pra mim l o chuí e o chuar Precisam ser o presente pro pessoal lá Vai lá, vai lá, vai lá Eu te amo O meio Eu te amo Vem Vem você que Caatando ai Vem cá Só tomar cuidado E agora com os fios aqui, que é de alta tensão, pode machucar a criança Por isso gente, tomem muito cuidado quando forem colocar as crianças aqui Pra não se machucar, pelo amor de Deus, tá? Quer ouvir? Eu também amo vocês! Vai ser alguém mais alto e... E o que, e o que, e o que, e o que vem em alto e... Aquela bonequinha lá que tá cantando, vem cá, vem aqui Que tá de chapéuzinho, Lui, minha coisa mais linda do mundo Vem aqui, vai vindo, abre caminho aqui pra mim, por favor Abre caminho aqui, abre aqui o caminho Abre aqui o caminho pra mim, pra essa gatinha, vem aqui Abre caminho mais, por favor, aqui aí Tá chegando, tá chegando, aí por favor, ajudem ela a subir, tudo bem? Tudo Como é que você chama? José Ricardo José Ricardo, tem quantos anos, José? 10 Tava todo animado lá, né, José? Tava, sem dizer oi Tudo bem? Tudo Como é que você chama? Ana Ana tem quantos anos, Aninha? 4 4 anos, tava tudo animada lá também, né? Agora, eu quero que vocês cantem aqui pra mim um pedacinho dessa música que tava cantando lá embaixo, tá bom, Aninha? Vem aqui do meu lado, Aninha, vem aqui do meu lado Como é que é, então, José? Ai, 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 eu te amo Você me ama? Uma salva de palácio pra ele, que eu também amo direto Então, tão bonitinho? Mais uma vez, vai, Valê, vai Ai, 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 eu te amo Obrigada que você me ama, amor Gostei, agora você Aninha, vai Ai, 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 eu te amo Ai, 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 meu amor Os dois foram muito bem, não, não? Então, vamos ver aqui, deixa eu ver Agobra, agora, agora Aqui pra você, que é maior Amor My during, show da Eliana Pra você, que é menorzinha, que tem brincadeiras menores Dá um beijinho, aqui, Aninha Deixa eu te dar um beijo Uma palmação que ela merece Pode falar, Linha Aí, ajuda a Linha a descer Pronto, gostei de ver Vocês estão ficando cada vez mais animados Estão gostando de ver a animação, hein Toca aqui, José, né Obrigada, José Mas pode falar pro José que ele merece Obrigada, José Ô, José José Vem cá, José Você vai embora assim sem me dar um beijo Nem nada, José Dá um beijinho aqui, vai Ô, mas você faz assim com a tua namorada A gente tá sacolando Dá um beijinho aqui Pode beijar, não tem problema, vai Não, mas tem que encostar O que que foi? Abaixa Ah, por que eu tenho que abaixar? Porque é alto Nossa, gente, pela primeira vez me falam que eu sou alta Nossa Então, vou abaixar, você me beija? Então, quando eu abaixar, vocês estão de prova Porque ele tem que me beijar bonito mesmo, não tem? Tem que dar um beijo caprichado, tá certo? Tá, vamos lá, vai Vai Ai, eu adoro, fala pra ele Obrigada, José Ô, José Vem cá, José Eu vou te dar um beijo agora, tá? Você quer, José Atenção, hein, José Um beijo com bico ou sem bico? Peraí que eu vou explicar Com bico é assim, ó Agora, sem bico é assim, ó Ai, que susto Que é tão feio assim, né? O que que você prefere, com bico ou sem bico? Com bico Com bico É com bico? Então tá bom Então olha lá pra frente Chega aqui mais pertinho Quando eu chegar pra beijar o José Vocês vão fazer assim, ó Ô Tá certo? Combinado? Então vamos treinar, vai Não, gente Mais animação Mais animação, vai Ah, vai, fala pro José Se gostei de ver Ai, agora Quem é que sabe Contar até 10? Eu vou contar uma história pra vocês Quando eu era pequenininha Eu não sabia Contar até 10 É, não sabia Um, dois, três, vinhosinhos Quatro, cinco, vinhosinhos Vem, vinhosinhos Sete, oito, nove, vinhosinhos Segue um pequeno bote Vinhando, navegando, jantinho A baixo Quando o jacaré se aproximou De um pequeno bote Vinhosinhos Quase, quase, virou Um, dois, três, vinhozinho, quatro, cinco, vinhozinho, sete, oito, nove, vinhozinho, sério no pequeno bote Minha mané pegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou No pequeno bote, vinhozinho, de quatro, vinhozinho, de quatro, vinhozinho Um, dois, três, vinhozinho, quatro, cinco, vinhozinho, sete, oito, nove, vinhozinho, sério no pequeno bote Um, dois, três, vinhozinho, quatro, cinco, vinhozinho, sete, oito, nove, vinhozinho, dez, o pequeno bote Minha mané pegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou No pequeno bote, vinhozinho, quase, quase, virou Quase, quase, virou Quase, quase, virou Mas não virou Que barulho é esse, sim? Você sabe o que é, gente? O que é, gente? Olha, pessoal, esse é o trem da Nana que leva a gente pra passear É o tremzinho, piuí, piuí, vocês querem passear comigo? Então, vamos lá! Vivo, 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 viva Fica, maluco, meu amor Fiu, viu, viu, viu Mão deixa, bem-me se calhar Eu sou a mãe, mas que tão os vagões E o papai, sangue, sangue, coração Eu sou a mãe, mas que tão os vagões E o papai, sangue, sangue, coração Eu sou a Those Mania Eu sou a Those Mania Eu sou a Those Mania Fiu, 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 fora da vela do meu ombro Fiu, 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 não deixe o meio da brilhar Eu sou a máquina, vocês são os papéis E os passagens são os papéis Eu sou a máquina, vocês são os papéis E os passagens são os papéis Fiu, 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 fora da vela do meu ombro Fiu, 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 não deixe o meio da brilhar Eu sou a máquina, vocês são os papéis Viva o passageiro no fundo com o 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 fundo Piuí, piuí, piuí Piuí, piuí, piuí Aí, gostei de ver E agora, já que a gente mexeu com o corpinho inteiro Com a música Piuí, Piuí Que tal a gente mexer agora só com os nossos dedinhos, hein? Então quero ouvir todo mundo cantando juntinho comigo E agora, tenho a honra de apresentar pra vocês Os nossos dedinhos Amigo Polegar, polegar Onde é são? Aqui é são Eles se saúam, eles se saúam Que são, que são Indicadores, indicadores Onde é são? Aqui é são Eles se saúam, eles se saúam Que são, que são Medos médicos, medos médicos Onde é são? Aqui é são Eles se saúam, eles se saúam Que são, que são, que são Anelários, anelários Onde é são? Aqui é são Eles se saúam, eles se saúam Que são, que são Medos médicos, medos médicos Onde é são? Aqui é são Eles se saúam, eles se saúam Que são, que são, que são Todos os três, todos os três Onde é são? Aqui é são Eles se saúam, eles se saúam Que são, que são Todos os três, todos os três Onde é são? Aqui é são Eles se saúam, eles se saúam Ele se saúam, eles se saúam Que são, que são, que são Olhando por nós, por nossos deusados. Eu gostaria de, nesse momento que já todos vocês devem ter feito, que fizessem o pensamento positivo. E vamos acreditar que a gente pode ser assim, muito mais feliz no país em que a gente vive, nas cidades em que a gente mora. Como cidadas nossas criadas, pois elas são todos o mundo, mas são principalmente os nossos presentes. Eu desejo a vocês muita praia, muita alegria, e muito obrigada por todo o carinho. Um beijo enorme, filho deus, até a próxima, se Deus quiser. Obrigada! Bom dia, bom dia, eu vou estar em sua companhia, está na hora de acordar e brincar, me enganchar, me enganchar, me enganchar, me enganchar, me enganchar, bom dia, eu vou estar em sua companhia. tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.